Hoje estou na cama com uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, a Marta de Genaro. Tudo bom, Marta? Tudo você, Paulinho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Gente, para quem não conhece a Marta de Genaro, acho muito difícil alguém não conhecê-la em Sorocaba. Ela é proprietária da Gráfica para Todos, mas antes eu queria que ela contasse onde você nasceu, que faculdade você fez, que você trabalhou na sua área. Conte um pouquinho de você. Bom, eu nasci em Salto Ipirapora, aos 9 anos vim morar em Sorocaba, em virtude do falecimento da minha mãe. Me formei na FAD, fiz especialização no Marquês de Direito Empresarial, exerci essa profissão durante 4 anos. E depois eu parti, depois de 2 anos de casada, eu comecei a trabalhar com o TED na Gráfica. E como foi essa mudança de advogada para empresária no ramo da indústria de papel, de revista? O que tanto faz lá na Gráfica para Todos? O que você imprime tanto lá? Tudo que é parte comercial, folder, catálogos, revistas, impressos no geral. Não na parte rotativa, não, para aqueles jornais, mas de comercial, tudo. Caixa, sacolas, tudo que você faz. Tudo da melhor qualidade que você pode imaginar. Bom, isso nós sabemos, porque essa é qualidade em primeiro lugar, realmente. Mas como foi essa transição de advogada para mexer com o papel? Como é que foi isso? A princípio foi bem difícil, lógico, porque passei a ser empregada no meu marido. E não foi fácil, mas aos poucos. E eu gosto muito agora do que faço. Aliás, nem posso dizer que posso. Amo de paixão, né? Ele passou todo esse amor que ele tinha para a Gráfica para mim, né? Mas no começo, lógico, não foi difícil, porque exatamente por isso, né? Me tornar empregada. Se eu era uma profissional liberal, empregada do meu marido. Depois sócia e até hoje estou trabalhando há 20 anos lá. Você faz o que lá na Gráfica, especificamente? Especificamente? Especificamente eu cuido da parte financeira. Desde o começo foi assim. E toda a parte iniciativa, financeira. Que é a parte mais chata se for analisar, né? Não necessariamente. Se você gosta, nada é chato. Você concorda comigo? É. E eu gosto do que eu faço, então eu não acho nem um pouco chato. Acho muito bom. E o Tedinho, já gosta de... Você acha que vai caminhar para essa área ou não? Eu não exijo isso dele. E assim, em primeiro lugar está o estudo. Estou por hora, eu quero mais aquele estúdio. E siga a profissão que ele quer. Não necessariamente tem que ir ao ramo gráfico. E ele já definiu mais ou menos o que ele gosta de fazer, o que ele quer? É sim. Ele me falou agora há poucos dias que eu gostaria de fazer engenharia na pole. É. Então, porque ele pensa em mecânica ou civil para uma construtora, quem sabe no futuro, é isso que ele pretende. Eu achava que o Tedinho ia encaminhar pelas artes, porque ele fazia teatro na época, né? Não sei se faz ainda. Teatro, dança, não sei o que ele fazia. Um pouquinho de teatro, um pouquinho de dança, mas mais pela experiência mesmo e pouco tempo. Posso fazer um convite? Lógico. Tá. Quer dizer, na verdade, eu estou me convidando. Posso um dia gravar lá na gráfica, mostrar como é o funcionamento, como é que funcionam as máquinas. Você explica direitinho para mim? Lógico, eu vou ter o maior prazer de receber você lá. E você vai ficar, tenho certeza que vai gostar, porque é um parque gráfico, realmente, as pessoas quando entram lá, elas se surpreendem. Porque, olha só, a fachada não sabe o que tem dentro, né? Então, você fala, nossa, Marta, eu não imaginava que era tudo isso. E, realmente, é bem bonita mesmo. E bem equipada também. Marta, infelizmente, até por pouco, eu gostaria de agradecer a sua presença. E, assim, ano que vem a gente está combinado marcar um dia para eu me gravar lá na gráfica. Tudo bem? Tudo bem. Então, até 2013. E para quem está assistindo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tudo de bom para todos vocês. Para todos. Não, mas calma, o programa vai passar bem antes do Natal, do Ano Novo. Você está com pressa de mudar o ano. Não, mas a oportunidade é essa. Viu? Os mais estão errados. Não vai acabar o ano, dia 21 de dezembro. De jeito nenhum, mas começa o outro, se Deus quiser. Bom, gostaria de agradecer a Probel, mais uma vez, aqui, que se deu espaço para a gente gravar. A gente está numa cama super confortável. Gostosa a cama, né, Marta? Uma delícia. Adorei. Então, foi um prazer estar aqui com você. Agradeço a sua presença, mais uma vez. E, gente, fiquem de olho aí no Ipã TV, que tem muito mais coisa interessante para você.